Pra mim não houve nada, tem aqui... 50% em campo. Então 50%. Quando a bola com o Marco Júnior na área, chutou... Bingo! Gol! O Luminense! Marco Júnior é o pai da criança! Surpresa! A bola lançada pelo Sordosa! Falhou a defesa! Marco Júnior completa de pé direito no lado direito do goleiro Diego Alves! Boa, boa, boa! Marco Júnior! Marco Júnior! 35! Com um minuto de jogo marca o primeiro gol do Fla-Flu! Marco Júnior detona! E ele foi lá e deu recado pro goleiro! Tem que respeitar! E agora tá lá! Oh, Marco Júnior! Zero! Para a bola Sordosa! Levantou! Lá vai Guntestor! A defesa cortou! Voltou o Pedro! Bingo! Gol! Gol! Fluminense! Gol do Fluminense! Pedro! O garoto Pedro é o pai da criança! O córner cobrado! A defesa cortou! A bola voltou no meio! Mas o Pedro tava lá de ganhotinha pra marcar o segundo gol do Fluminense! Boa, boa, boa! Boa, garoto Pedro! O Pedro! Detona Pedro! Pedro! Com a camisa 32 aos 17, amplia na Arena Pantanal! E ele foi lá e deu recado pro goleiro! Tem que respeitar! E agora tá lá! Fluminense! Dois! Fluminense! Zero! Pedro faz a tentativa na ponta, a bola com o Jadson, levantou, levantou na área! Marco Júnior chutou, voltou! Gilberto! Bingo! Bingo! Gol! Fluminense! Gol do Fluminense! Fluminense! Gilberto é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi, eu vi Gilberto! Depois que o goleiro soltou, Gilberto tava lá pra completar! E mandar pro fundo do gol a terceira bola do Fluminense! Detona Gilberto! Boa, boa, boa! Gilberto! Gilberto número 2! Eu falava, ele tá todo animado! Comeu peixe hoje em Cuiabá e tá todo animado o Gilberto! Gilberto número 2, os 41, marca o terceiro do Fluminense! E ele foi lá e deu recado pro goleiro! Tem que respeitar! E agora tá lá! Fluminense! 3, 4, 0! Ele foi ali em cima do Richard e a falta já cobrada pro Fluminense! Lá vai Gilberto, levantou o Baratinha, testou! Bingo! Gol! Gol do Fluminense! Marco Júnior é o pai da criança! O Baratinha tava lá pra fazer a raspadinha! Aos 11, amplia na Arena Pantanal! Boa, boa, boa! Marco Júnior! O cruzamento chegou da direita com Gilberto! Ele infiltrado entre os zagueiros do Flamengo! Apenas raspa na bola e manda pro fundo do gol! Boa, boa, boa! Marco Júnior! Detona Marco Júnior! Faz o segundo gol dele no Clássico! Não me leve a mal! É goleada no Pantanal, minha gente! Marco Júnior! Marco Júnior marca o quarto gol do Fluminense! E ele foi lá e deu recado pro goleiro do Flamengo! Tem que respeitar! E agora tá lá! Fluminense! 4! Flamengo! 0!